Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos, sou conhecido como Popó aqui no meio do atletismo, sou do município de Natividade. Estou aqui no 26º Campeonato Master de Atletismo, representando a Associação de Atletas Corredores de Natividade e também a equipe Gana Natividade Dance, num trabalho voltado tanto para jovem quanto para master. E o objetivo maior não é competir, não é vencer, o objetivo maior é estar praticando esporte. Mesmo você que tem aí, depois dos 30, depois dos 40, pode vir aí praticar o seu esporte, que você vai ter com certeza muito mais saúde, muito mais disciplina. Então a gente começa lá na base, mas também depois que você chega nos 30, 40, 50, você também pode estar praticando aí o atletismo, o vôlei, o futebol, o futsal, qualquer esporte que você venha praticar. Mesmo na segunda, na terceira idade, você está praticando saúde. Não se esqueça desse detalhe. Um abraço, um abraço ao pessoal da VAT, um abraço ao pessoal da FAG, um abraço ao pessoal da Abram e se Deus quiser estaremos aqui hoje, 26 e amanhã 27, competindo no 26º Campeonato Master de Atletismo. Valeu pessoal!